Se tem algo difícil na vida, esse algo são recomeços, né? O ato de recomeçar. E eu falo de maneira geral, quando você deixa o emprego, quando você é demitido, enfim, você tem que recomeçar profissionalmente, na vida amorosa, né? A gente sabe como terminar um relacionamento pode ser difícil, então recomeços eles acabam obrigando você a ser muito forte, ser muito corajoso. Eles são, assim, um ponto de separar homem de meninos, né? Separar o grande do pequeno. Porque quando você fala sobre recomeços, você fala de algo que você tem que se reinventar, que você tem que buscar um gás novo. E às vezes você não tem força pra buscar um gás novo. E eu acho que esse que vai ser mais ou menos o dilema da temporada do Atlético, né? É uma temporada que por si só é histórica, por toda a campanha na Libertadores e tudo mais, foi uma campanha muito acima da média do que o Atlético vinha fazendo. Chegar numa final de Libertadores não é simples, é um grande feito. Só que agora a gente tem que voltar pra próxima Libertadores. E qual é o cenário que o Filipão e esses jogadores encontram? O Atlético, entre semifinal e final de Libertadores, não conseguiu corresponder dentro de campo, ou seja, foi uma chuva de perda de pontos. O Atlético perdeu pontos pra adversários de diferentes níveis, o Atlético perdeu pontos pra adversários de diferentes formas. Empates, derrotas, saindo na frente, saindo atrás. E perde a final da Libertadores e agora precisa olhar pro campeonato brasileiro como sua única chance de estar na Libertadores do ano que vem. Só que a questão é, ainda dói, né, bicho? Não vamos mentir aqui. Ainda dói, ainda machuca. Falar da perda do título da Libertadores ainda é algo que incomoda. O erro do Pedro Henrique ainda, assim, tá muito vivo na memória. A gente vai falar sobre os desafios do Atlético nesses próximos 4, 5 jogos. Se eu lembro de cabeça, Goiás, Inter, Atlético e Inês, Botafogo. Resultados que o Atlético tem muita capacidade de... Resultados que o Atlético tem muita capacidade de conseguir. Mas a gente tem que ver se mentalmente a gente vai se estabelecer. Mentalmente a gente vai se estabelecer. Porque, assim, é quase aquele filme do Rock Balboa, né, que ele diz. O importante não é... O relevante não é quanto você apanha, mas é como você lida com a porrada. Tem uma frase, assim, que é bem famosa. E a gente vai falar sobre esse Atlético daqui pra frente. Mas antes eu preciso falar sobre... Evolução Pisos e United Gym KTO. Marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão comigo, sabe? Então, mandar um grande abraço e lembrar que a Evolução Pisos é a melhor loja de pisos de todo o Paraná. E ela tá contigo pro que deve é. Se você quiser reformar seu negócio, sua casa, seu escritório, não deixa passar batido, não. Tá um calor do cacete aqui no Rio de Janeiro, por isso o ventilador ligado. É... Eu acho que esse jogo contra o Goiás já começa sendo um jogo extremamente importante. Talvez o jogo mais importante da temporada do Atlético. Porque você vai me perguntar, ué, Tiago, mas e o final da Libertadores? No final da Libertadores a gente perdeu. Então você começa a ressignificar muita coisa. No final da Libertadores a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava. E assim, é de suma irresponsabilidade do Atlético Botar toda a esperança na temporada numa Libertadores que a gente sabia que ia enfrentar um time melhor. Independente do que aconteceu na final da Libertadores, a gente sabia que o Flamengo era melhor. A gente sabia que o Flamengo tinha mais time. A gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade. Ficar se apegando a esse título tinha um risco muito grande. E o Atlético, ele correu esse risco. Agora, ele vai ter que correr atrás de pontos, de resultados, pra que pelo menos o G8 seja estabelecido. E o jogo contra o Goiás é um jogo que a gente olha e a gente vê o contexto que o Atlético talvez mais sofreu ao longo do Campeonato Brasileiro. Que foi um jogo que você tem que propor. Que foi um jogo que você tem que ter controle da bola. O Atlético não é um time que sabe ter a bola. 2022 vai ficar marcado pelo fato do Atlético ser um time que não soube ficar com a bola. Não tem mínima intimidade. Não tem a mínima relação. Então, assim, vai ser difícil. O Goiás tá perigando ali de alguma maneira. O Goiás é um time que é traiçoeiro. Tem o Pedro Raul na frente. Nem sei se joga contra a gente, mas tem o Pedro Raul na frente. Tem uma defesa sólida. Será que o Atlético vai conseguir esse espaço? Será que o Atlético vai conseguir se superar? Se reinventar de certa maneira? E conseguir os três pontos que dão uma tranquilidade extra? Porque o Galo já chegou. São Paulo tá batendo na porta. América tá batendo na porta. Até mesmo o Botafogo tá batendo na porta. Então, a gente tá falando de um cenário que é hora de correr atrás de um prejuízo grande. Hora de correr atrás de um prejuízo grande. Se o Atlético tivesse vencido, sei lá, o Cuiabá e o Havaí, a gente estaria falando mais de quatro pontos, que nessas últimas quatro rodadas seriam o conforto necessário pra gente. E a gente vinha avisando. O Atlético tá lidando com o Campeonato Brasileiro de maneira errada. O Atlético tá lidando com o Campeonato Brasileiro da pior maneira possível, com o desprezo. E assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, ele é um campeonato que não perdoa. Mas assim, eu acho que agora a gente tem que se apegar no óbvio. O Atlético, todo momento que ele se dedicou 100% a uma situação na temporada, ele foi muito bem. O Atlético, quando tava se dedicando ao Campeonato Brasileiro, fazia um grande Campeonato Brasileiro. O Atlético, enquanto se dedicou a Libertadores, fez uma belíssima Libertadores. Até mesmo na final. A gente tava em dúvida sobre qual seria o comportamento do Atlético na final. O Atlético se comportou muito bem. O Atlético jogou muito bem até onde deu. Até onde as circunstâncias permitiram. Então você tá falando de um Atlético que, assim, tem uma perspectiva ali de conseguir esses pontos. Porque é um Atlético completo e a gente sabe que o Atlético completo é um time forte. Mas me preocupa o mental. Aí do mental vai a gestão de grupo do Filipão. Porque, assim, quando a gente fala do mental, a gente fala de um time que tá chateado pela perda do título. Mas a gente também fala sobre, sei lá, a utilização do Pedro Henrique. Vai utilizar o Pedro Henrique? Não vai utilizar o Pedro Henrique? Vai botar Matheus? Vai botar Nico? Sabe? Tem muita coisa. Terente vai se titular os minutos finais. Toda a escalação do Filipão vai ser também uma questão de gestão de grupo. Vai ser uma questão também de gestão de pessoa. O Filipão vai ter que mostrar muito mais o lado dele gestor. E a gente vai precisar confiar no Fernandinho, no Thiago, no Marlos, no Pablo. Nos líderes do grupo. Os líderes do grupo vão ter uma importância muito grande pra não deixar a peteca cair. Pra entender que estar na próxima Libertadores e que seja pré-Libertadores não é algo inegociável. O Atlético, ele quer continuar crescendo. Não tem como voltar pra Sul-Americana. Voltando pra Sul-Americana é assumir o papel de Sevilla das Américas. E assim, é maneirinho e tal, mas não é o suficiente pros sonhos do Atlético. A ambição do Atlético, ela é maior. Então tá na hora do Fernandinho ser o dono do time, sabe? Confio muito no Fernandinho nessas rodadas finais de botar a bola no chão e fazer o jogo acontecer. Como jogou muito na final da Libertadores. Da gente ter nossos laterais apoiando bem, ajudando na construção da equipe, defendendo bem. Nossa zaga cometendo menos erros. Não dá pra tomar tanto gol de bola aérea. O Goiás é um belo exemplo de um time que tem uma bola aérea forte. O Atlético tem que tomar muito cuidado. Tomar gol no início dos jogos não pode acontecer. Perder pontos na Arena da Baixada não pode acontecer. Porque se você ganha os dois jogos na Arena da Baixada, você tá muito encaminhado. Você acaba estando muito, muito, muito encaminhado. Então, assim, é contar com todo mundo, com o Teirães sendo decisivo nessa reta final. Com o Roque, com o Pablo, com o Coelho, com o Canobi. E é a hora do Atlético ser forte. É a hora do Atlético mostrar força. É a hora do Atlético mostrar força do projeto. Espero que a torcida não abandone nessa reta final, porque ainda tem um objetivo grande a ser conquistado. Porque se o Atlético termina em sexto ali e consegue a classificação direta pra Libertadores, essa temporada foi boa, cara. Quarta e final de Copa do Brasil, final de Libertadores e sexto lugar no Campeonato Brasileiro é uma boa temporada. Mas ainda tá faltando uma brecha. Ainda tá faltando uma brecha pra essa temporada não ficar marcada como a temporada do fracasso. Então, assim, vocês sabem que eu gosto muito de samba, né? Eu vou citar um samba que é mais ou menos assim. Tem que lutar, não se abater. Então, sabe, é o momento do Atlético. Tem que lutar, não se abater. Tomar uma porrada, uma porrada feia. Tá doendo, é uma ferida aberta. Vai continuar aberta durante muito tempo. Só que são quatro jogos aí pra gente ter uma temporada financeiramente estável novamente. A gente tá na Libertadores, a gente tá entre os grandes. Confio muito nesse projeto do Atlético. Mas tenho minhas dúvidas em relação a como esse time vai reagir. Melhor maneira é vencer o Goiás e já meter três pontos aí pras últimas três rodadas serem ainda mais tranquilos. Então, vamos lá.